É isso aí moçada, Japa da TV veio hoje mais uma vez, a gente sempre é muito bem recebido aqui, abraço ao Ceará, abraço a toda a equipe aqui do Marco das Três Fronteiras, recebe muito bem o turista aqui conosco, o Cassiano, que é o gerente desse complexo, Cassiano, hoje podemos ver o Marco tá lotado, música ao vivo, show, apresentação, restaurante, cabeça de vaca, tem muito atrativo para o turista quando vem pra cá, né? Com certeza, o turista que vem aqui no Marco das Três Fronteiras, né, tem entretenimento, gastronomia, cultura, história aqui da região. Quais os pontos fortes aí do complexo? Eu, por exemplo, sou daquele que conhecia lá antigamente, que não tinha nada, hoje tem uma estrutura completa. É, hoje a gente tem uma estrutura completa para visitação turística, né, o visitante ele chega aqui na parte da tarde para apreciar o pôr do sol, que é muito bonito, né, e logo após o pôr do sol a gente tem as apresentações culturais, né, e também uma rica gastronomia, né, a gente tem área de lanchonete, né, com a gastronomia dos três países, tem também aqui o restaurante Cabeça de Vaca, onde a gente oferece um atendimento diferenciado ao nosso visitante. Aí, moçada, ó, bife de chorizo, conta filé argentino, mal passado, ó, batata rústica, cerveja gelada, tem coisa melhor? Melhor de tudo, nós somos no Marco das Três Fronteiras, restaurante Cabeça de Vaca, saúde, vem pra cá, hein, já pode até ver, recomendo, deixa eu mostrar, né, ó. Ó, ó, chimichurri, ó. Hoje, por exemplo, pessoal, eu comi aqui a picanha brasileira, tem o bife de chorizo argentino, que é o contra filé, tem o porquinho paraguaio, todo esse glamour, vamos dizer assim, da fronteira, vocês usaram também no seu cardápio. Com certeza, né, como a gente tá num ponto onde existe a divisa entre os três países, né, a gente traz a cultura dos três países, através das danças, através da gastronomia, né, trazendo um pouco da cultura e a história aqui da região. Então, o turista que visita o Foz do Iguaçu e vem no Marco das Três Fronteiras, ele acaba conhecendo um pouco da história aqui da região. Legal. Para o turista que vem, de repente, do Paraná, Santa Catarina, né, nós estamos aqui na Rede TV, Paraná e Santa Catarina, como que faz? É só chegar, compra antes, dá pra comprar pela internet o ingresso? É, existe a possibilidade de comprar pela internet, pelo nosso site oficial, né, ou também direto aqui na bilheteria. Funcionamento todo dia? A gente funciona de segunda, de terça a domingo, a partir da uma e meia da tarde, a bilheteria funciona até as nove da noite. Então, deixa aquele convite especial pro pessoal assistindo aí o Japa da TV, pra que venha conhecer Marco das Três Fronteiras. É, a gente convida, né, todos os, o pessoal de Santa Catarina, aqui do Paraná, pra que nos visitem, né, conheçam o Foz do Iguaçu, conheçam a cultura, a rica cultura, né, do Brasil, do Paraguai e da Argentina, nesse ponto único, né, do mundo. É verdade, ó, esse ponto, gente, é o, é a junção, né, do rio Iguaçu, que tá vindo ali, porque do lado de lá é a Argentina, aqui Brasil, e aqui, Rio Paraná, que é o rio onde tem a Itaipu. Então, do lado de lá, Paraguai, do lado de cá, Brasil. Um lugar único, três fronteiras, né, três países numa fronteira única, super legal. Então, parabéns mais uma vez ao Marco das Três Fronteiras. Tenho certeza que a equipe aqui tá muito bem treinada, então, o pessoal pode vir tranquilo. Pode vir tranquilo aqui, tá todo mundo bem treinado, todo mundo tem um perfil, né, de receber muito bem os visitantes, e a gente fica muito feliz, né, com a visita de todo mundo aqui, a visita de vocês também, sempre bem-vindos. Então, você também tá bem-vindo, ó, vem pro Marco das Três Fronteiras, já para a TV recomendo, o Cassiano te convida. Então, vem se divertir, vem pra gastronomia, vem pra tomar, toma um vinhozinho legal, toma uma cerveja gelada, você vai relaxar. E o melhor de tudo, ó, sempre tem show lá no fundo, e o show tá incluso no seu ingresso. Já para a TV recomendo, em Marco das Três Fronteiras. Transcrição e Legendas por Querida Cristina e Legendas por Querida Criança de Deus.